O SummerSlam tem o patrocínio da Xfinity. Grande festa do verão americano, o SummerSlam acontecerá nesse sábado em Nashville. Grande presença de público. Nesta véspera do SummerSlam em Atlanta está Montesfors e Angelo Dawkins, eles que são os desafiantes ao título unificado das dúvidas. Seus adversários unificaram os títulos das duplas do Raw e SmackDown. Uma das maiores duplas de todos os tempos, representando o Bloodline, Jimmy e Jey Usox. Para mim não resta dúvida, é a maior dupla de todos os tempos que já fez do Irmão Russo em matéria de número de títulos. E na sequência fizeram o que ninguém fez antes, unificaram os títulos. Grande, a grande maior dupla de todos os tempos. São Luiz Roberto Figueroa, os Irmãos Russo, contra o Street Profits, que teremos como juiz convidado, Jeff Jarrett. É, uma vez foi só provocando, só provocando. O Double J tem algo a dizer. Street Profits, tenho algumas coisas para vocês. E Usos, campeões, com certeza também tenho algo para falar com vocês. Agora, pensei que seria uma boa ideia todos nós estarmos aqui juntos no ringue e acertarmos as coisas antes do Summer Slam. Eu quero que cada um de vocês entenda uma coisa. Eu levo meu trabalho como juiz convidado muito a sério. Só um pouquinho, só um pouquinho, Jeff Jarrett. Só um pouquinho. Double J. Será que é desclassificação? Se eu rebentar a boca desse cara aqui na minha frente, como eu já fiz antes? Olha, será que a gente vai ser desclassificado se eu pegar esse título e rebentar na testa desse cara na minha frente? Só um pouquinho, Double J. Será que vai ser desclassificação se eu rebentar esse cara tão duro na cerca que ele nem vai saber mais que é gêmeo? E Jeff Jarrett Vamos ser desclassificados Se quando estiverem na lona no Summer Slam, rebentarmos com eles todo o tempo, todo o tempo e vamos nos tornar os novos campeões unificados das duplas porque nós queremos fumaça 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 Nossa, nossa, nossa Vocês quatro com certeza têm uma grande imaginação Não é mesmo? Escutem Eu não estou aqui para conter vocês Na verdade, estou aqui para fazer que vocês fiquem selvagens Agora eu só terei um trabalho amanhã Será contar os ombros na lona Um, dois, três Mas Isso será amanhã à noite Quanto a essa noite É aparente Que vocês quatro têm Algumas coisas para acertar Não é mesmo? Então... Por que, já que vocês estão aí Animados Por que que vocês não Conversam amigavelmente? Ó Double J Double J Olha, não vai ter conversa aqui entre a gente, viu? Eu quero saber Se eu fizer isso, essa classificação E começa a pancadaria entre Street Profits e Zulsos Sangue ruim entre essas duas duplas Já não é de hoje Há algum tempo já que eles vêm Brigando Em todas as oportunidades Que quando que se encontram Olha só Sobrou para o Jeff Jarrett Que é isso? O Jeff Jarrett não! Integrante do Hall of Fame Mas eles estão com uma cara Sabe quando a criança Quebra o vaso da sala? É, o cachorro morde o dono Exatamente Quando o filho pede o carro emprestado E volta a ganhar Com pessoa Com pessoa E agora? Oh, Jeff, Jeff Jeff, Jeff, seu Jeff Seu Jeff, seu Jeff Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Mandei mal, mandei mal Opa E o Ângelo Dox aproveita para jogar os dois para fora Já vem o Motez, hein? É o Street Profits Fazendo strike em cima dos campeões Esse é só o aperitivo Amanhã Compate pelo título Unificado das duplas Jay Wilson acertou o Jeff Jarrett Era para acertar o Montez Ford Sobrou para o juiz convidado de amanhã Não quero julgar o Sr. Roberto Figueroa Mas acho que as chances de Jussos diminuem Com certeza Com certeza No Summer Slam O grande combate pelo título das duplas O grande combate pelo título das duplas O grande combate pelo título das duplas Tchau, tchau. Tchau, tchau.